Você flexiona ou amolece o corpo do seu cavalo? O que acontece muitas vezes? Começo de doma, você não confia no animal e tal, vai lá, usa um monte de recurso, um monte de fórmula mágica que amolece o corpo do cavalo. Você pega o queixo dele, leva lá na garupa, leva lá em cima. Legal, você amoleceu o corpo do seu cavalo. Isso pode te gerar dois problemas. A próxima fase é aquela fase que você começa a sair para fora, pôr ele para andar. Aí você começa a querer o que? O movimento. Aí o movimento não vem, porque você descolou uma parte do corpo do animal do restante, ou seja, o focinho vai lá na ponta do rabo, mas a pata não vem. A garupa e tal, a outra não vem. A paleta abre, a outra não segue. E aí você começa a andar para fora, já está pegando mais confiança no animal. Você quer essa movimentação. Aí como está muito mole, ele no movimento não vem. Você vai começar perna, 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 reio, perna, perna, reio. Você gerou dois problemas no seu cavalo. O primeiro é que o corpo dele ficou mole. Ele não liga o movimento da rédea com os seus membros, posteriores e anteriores. E aí você vai começar perna, reio, perna, reio, perna, reio. Você vai gerar o que? Vai tirar o bril do animal. A gente quer o que? Fez isso, o animal se movimenta. Como o corpo está mole, você vai ter que pôr muito isso. E aí você vai tirar a sensibilidade de entender o mínimo contato de perna. Contrário disso, que é o que a gente quer, é flexão. Então vou fazer um exemplo aqui. Aqui eu flexiono, eu solto, fica parado no lugar. Ou até cai. Isso é o cavalo que amoleceu. O contrário disso seria um animal, que é o que a gente quer, que tem flexão. Ele tem flexibilidade, mas tem impulsão, tem força, tem movimentação. Outra aqui. Essa aqui é mais pesada ainda, mas tem flexão. Você solta, fica que nem uma mola. No cuidado para não confundir. O cavalo ideal não é um cavalo mole. É um cavalo bem flexionado. Se atente disso. Cuidado com fórmulas mágicas, com receitas prontas, com ferramentas milagrosas. Que só fazem uma coisa. Amolecer o corpo do seu animal.